Hey, censuradas! O vídeo de hoje é um relato de uma atleta lésbica brasileira. Ela me enviou uma carta aberta e eu decidi divulgar aqui no canal pra que ela possa chegar a mais pessoas, né? Então, vamos lá! Olá! Tudo bem com vocês? Me chamo Mayara Faria, tenho 28 anos, moro no Rio de Janeiro e sou lésbica. Gostaria de fazer um apelo nas mídias sociais LGBTQIA+, pra falar sobre os abusos que sofro por ser uma atleta gay. Sou atleta e já sofri ameaças e ofensas no meu Instagram e até mesmo perdi patrocínios. O cúmulo de todos foi um pedido pra usar aplique de cabelo, pois o meu cabelo curto e corpo forte me tornava uma figura masculinizada e pouco atrativa pro público. No caso, eu poderia assustar as pessoas. Até porque eu já estava chocando as mesmas por ser lésbica. Infelizmente, sou mais uma vítima, assim como milhares de pessoas LGBTQIA+. E sempre optei por não me esconder e mostrar às mesmas pessoas que não tenho medo e estou aqui pra lutar contra essa ignorância que nos rodeia. A discriminação contra as pessoas por causa da sua orientação sexual ou gênero impede que a população LGBTQIA+, usufrua de seus direitos básicos, como cidadãos e seres humanos, já que são coibidos de expressar livremente seus sentimentos e desejos, individualmente ou com seus parceiros, já que a sociedade brasileira ainda é conservadora, machista e patriarcal. Gostaria de deixar aqui um apelo para todas as vítimas. Não tenham medo de correr atrás de seus direitos. Se sofrerem qualquer tipo de crime cibernético ou físico, denunciem, procurem uma delegacia. Essas pessoas não podem ficar impunes. Estou à disposição para participar de algum tipo de engajamento social, até mesmo representar marcas que apoiem a nossa luta e tenham interesse em estar ao lado de um atleta gay. Quero levar comigo essa causa e deixar claro que não nos calarão. Não estamos sozinhos nessa luta. E tenho voz sim para combater toda essa ignorância que nos rodeia. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem ele com seus amigos, conhecidos, familiares, nas redes sociais, para que a gente possa mostrar às pessoas como que é a realidade de um atleta LGBT no Brasil. Caso você queira saber mais sobre o tema, aproveite os vídeos que eu fiz anteriormente, com dicas de filmes e documentários que retratam essa realidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para conferir, é só clicar aqui ao lado assim que esse vídeo terminar, tá bom? Um beijo e não esquece de curtir esse vídeo.